Teoria de filas, filas com prioridades. Avaliação de desempenho, UFRJ. Paulo e seu filho compartilhavam uma mesma rede em sua casa. Porém Paulo utilizava seu computador para reuniões via Skype e seu filho para baixar vídeos através do BitTorrent. Paulo então teve uma ideia. Decidiu dar prioridade aos seus dados, porém seu filho começou a reclamar que o download de seus vídeos estava muito lento. Paulo, como estudou AD na faculdade e é muito curioso, resolveu aplicar seus conhecimentos para analisar o problema. Primeiro Paulo analisou o processo de chegadas no sistema. Para facilitar os cálculos, definiu que o processo de chegada de dados era por ação, sendo λv as chegadas de voz e λb as chegadas de BitTorrent. O tempo médio do serviço do roteador por conveniência foi adotado como exponencial, sendo 1 sobre μv para voz e 1 sobre μb para BitTorrent. A disciplina de atendimento do problema é first come first serve, ou seja, o primeiro pacote a chegar é o primeiro a ser servido. Porém no caso do Paulo, os pacotes de voz tem prioridade sobre os pacotes de BitTorrent sendo atendidos primeiro. Esta prioridade é não preemptiva, o que significa que caso o pacote de voz chegue ao sistema e encontre o pacote de BitTorrent sendo servido, não interromperá o serviço do mesmo. Agora Paulo se faz a seguinte pergunta, como calcular os tempos médios de atraso dos pacotes de voz e de BitTorrent? Bom, primeiro Paulo decide calcular o tempo médio em fila para os pacotes de voz. O tempo total em fila será dado pela vida residual dos pacotes em serviço, podendo tanto ser um pacote de voz quanto um pacote de BitTorrent, mas o tempo de espera correspondente aos pacotes na fila de voz que estão à sua frente. Simplificando a equação e fazendo algumas substituições, podemos encontrar a condição de estabilidade, ou seja, o requisito para que a fila não cresça indefinidamente. Se Paulo quisesse saber o tempo médio total no sistema de um pacote de voz, teria que somar o tempo médio em fila calculado anteriormente com o tempo de serviço para voz. Porém, o filho de Paulo ainda não está satisfeito, pois quer saber o tempo médio de atraso sofrendo por seus vídeos baixados pelo BitTorrent. A pedido de seu filho, Paulo agora irá calcular o tempo médio de atraso para BitTorrent. Porém, nessa situação, além da vida residual de um pacote que esteja em serviço, tanto de BitTorrent como de voz, temos um agravante em que os pacotes de BitTorrent, além de esperarem pelos pacotes que encontram-se à sua frente na sua fila, tem que esperar todos os pacotes de voz que porventura chegarem ao sistema, enquanto estiverem em espera, serem servidos. Ou seja, como podemos visualizar, chegadas de pacotes de voz podem ocorrer enquanto o pacote de BitTorrent aguarda em sua fila, e o mesmo tem que esperar todos os pacotes de voz serem atendidos, para aí então entrar em serviço. Para simplificar, inicialmente vamos considerar o caso em que, por sorte, nenhum pacote de voz chega ao sistema enquanto o pacote de BitTorrent aguarda em fila. Neste caso, o tempo médio de espera em fila do pacote de BitTorrent será a soma da vida residual do pacote que encontra-se em serviço, quando o pacote de BitTorrent chega ao sistema, com o tempo de espera correspondente aos pacotes que encontram-se em fila, tanto de voz quanto de BitTorrent, quando o pacote de BitTorrent chega ao sistema. Porém, pacotes de voz podem chegar enquanto o pacote de BitTorrent estiver esperando em fila, sendo o tempo de espera extra decorrente das chegadas de pacotes de voz representado em azul escuro na figura. O atendimento do pacote de BitTorrent só ocorrerá quando o sistema estiver disponível novamente, sendo que isso só irá acontecer quando não houver mais nenhum pacote de voz no sistema. Ou seja, o pacote de BitTorrent continuará em espera enquanto o sistema estiver ocupado com pelo menos um pacote de voz. Por este motivo, a soma dos retângulos amarelo, azul claro e azul escuro é chamada de período ocupado. Finalmente, o valor do tempo médio em fila para BitTorrent será obtido pela soma feita anteriormente, porém normalizada pela divisão de 1 sobre rouvê, para levar em conta a extensão caracterizada pelo retângulo azul escuro. Semerente de forma mostrada anteriormente, simplificando a equação e fazendo algumas substituições, podemos encontrar a condição de estabilidade. Se Paulo quisesse saber o tempo médio total no sistema de um pacote de BitTorrent, teria que somar o tempo médio em fila calculado anteriormente ao tempo de serviço para BitTorrent. Bom, após realizar todos os cálculos, Paulo concluiu que realmente o download de vídeos realizados por seu filho estava sofrendo um grande atraso. Porém, como quem paga as contas na casa é ele, decidiu deixar tudo como está. Os conceitos apreendidos com o nosso exemplo também podem ser utilizados em diversos casos reais, como fila de banco, trânsito, etc. Existem também diversas variações deste problema, como a disciplina de atendimento last come first served, onde o último a chegar é o primeiro a ser servido, ou casos de compreensão, onde o serviço é interrompido para atendimento de uma classe mais prioritária, ou através de uma chegada caso seja last come first served. Bom, espero que tenham gostado e até a próxima!